Vamos na habilidade verdadeiro É pra pintar um highlight verdadeiro Uma bala verdadeiro É faca verdadeira É faca nele verdadeiro NÃO! Não dá tempo, não tem defuse O cara tem kit galera Não acredito que eu entreguei o primeiro clutch do ano NÃO! Entreguei o primeiro kit do ano Fala pro PDB a presença da cara, ele é um bosta Primeiro mic do ano Não foi bom Não foi bom